Achei alguma bonita? Não, não muito. Deixa eu tentar. Como faz pra fazer o que você quer? Você tem que saber do que precisa. Eu não acredito que não pensei nisso. Minha cabeça tá bem bagunçada hoje. E agora? Acha que chega no reino dos humanos? Eu acho que não funciona desse jeito. Mas a intenção é boa, né? Não, não. Não.